Salve meu camarada, você já fez um comentário aqui no vídeo de hoje? Então é a sua hora, faz aí um comentário porque nós estamos lançando hoje um vídeo que são as rimas comentadas Você comenta, a gente coloca, manda aquela rima que você mais gosta aí que a gente vai estar lendo E quem sabe futuramente a gente pode fazer mais vídeos com esse, uma coletânea só das rimas que vocês comentaram aqui Fala com nós que é sucesso, você dá aquele likezão pra ajudar a Clara no trampo Você que é aquele cara firmeza, aquela mina firmeza, já vai dar aquele like pra fortalecer o nosso trabalho E sem muitas delongas já bora de vídeo que é isso, vamos que vamos, poucas Duda, você até tem o flow, Duda, você até tem cariza, mas hoje aqui no slow eu vou te passar até por cima E você falou que você é foda, que você é moção, é que o tempo passou, cara, ninguém respeita mais o campeão Tá tudo bem, assunto se redobra, claro que você tá no veneno, sua atitude é de cobra É por isso você não corra, não forçar a barra contra o canto e você é porra Esse cobra demorou, parceiro, mandando as ideias, que o verso é verdadeiro Falou que eu sou cobra, entendi por inteiro, passei te dei o LED e saí, aí fui rasteiro Prenda atenção que rima cê não atura, tipo a Sakura ensinando pro Orochimaru, onde sem cura Sério, menina, é sei lá, gaia, desce do seu tamanco, cê dançou na rateria Ai, 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 não desculpa, irmão, quem disse que eu tô de tamanco aqui é puti sapão Tá ligado, trutão, entende a construção, hoje cê perdeu, então já traz aqui o caixão Não é você que fala com o preço, meu aliado, se eu não preocupo ou não, o seu pistole tá invalidado E o preço não aguenta a cabeça dele, não dá nada, não aguenta a sua cabeça, porque você tá com a consciência pesada Cê não faz a rima, cê não tem o compromisso, depois da batera, o Barretta arranca seu sorriso Sabe por que que a minha consciência tá muito pesada? É que você não reparou que minha coroa era de ouro maciço Sua coroa era de ouro maciço, mas o balão tá no cérebro, ouro truta, eu nem ligo pra isso Eu vou te falar um bagulho, do que agora a minha rima garimpa O dinheiro que eu ganho, a minha rima e minha consciência é limpa Muito legal, cê não tem o balão, cê não faz a resposta Faço olhar meu peso na minha consciência, sem falar que eu tô nas costas Essa parada, sabe por que que agora eu já entrego? Muito fácil falar do peso que eu tenho, não desporto, carrega, não tô carrega Sua coroa é de ouro maciço, só que você nessa gás Aí deu fusão, a cruz não carrega, ela vale bem mais Você tem que ver se é, não tem jeito, não é só a bombarde Você não vai ser crucificado, e muito menos perdoado É isso mesmo, sim, maldade, não reflite, agora trouxe mágoa Quem te quer, na cruz, eu carrego Você trouxe vinagre ou trouxe água Essa é cafeta, muito fácil sem julgar Caminhada no alheio, só que cê não percebeu A cara é bonita, mas o papo é feio Só que eu falo nesse banque É pra eu não transformar em vinho, transforma no seu sangue A cara é bem variado Eu que gostei de a essa, a gente ia ser A cara é que a barata vai ser eu descompensar Você é mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a treta da vida é certo sem dinheiro Se eu tenho mil trufas, eu vou pro vagão É parceiro aqui que eu tô ligeiro Eu tô na mão fortinha e fechado com os marrepeiros Fechado com os marrepeiros E eu fechado com o que no vagão Faz um rap verdadeiro Porque você que hoje é mó fita Descompensar Eu já vi uma bala, 2015, hoje na treta Mas olha só meu parceiro, eu continuo fazendo meu Stein Free O Cauã, o Barreto, o Guri, mas o Tivi Do vagão quando faz falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o pão e a plataforma Cala a boca que eu tô persistindo Cala a boca que eu tô persistindo Você não me viu porque você tava em casa me assistindo Presta atenção no moleque, não tô por enquanto Cantei oito anos de hip-hop Oito anos de hip-hop, no hip-hop eu sei que tem o rap Só que eu fico aqui fazendo a rima e sou fraca que cruz, moleque Cala a te assistindo, você fazendo um freestyle Só que não era assim do vagão, o vagão do T-Fighter Vamos fazer live Que legal, não vai se entender A grava da delta aqui tem live Cante campeão da aldeia Se tá ligado, meu barato, eu tô elaborando O tempo passou, nós ganhamos a grana com o rap Isso tá avançando Cante campeão da aldeia da hora já assemelha Rima do T-Vagão, campeão da linha vermelha Vai ficar no arfadio, vai acertar 3, 2, 1, e... O braço não chá, o saco do vagão Sem ladainha Eu tô ligado que cê aperta a mão de gordinha Já é, pra lá não cê me irrita Do vagão que eu respeito é o salvador que tu imita Pega toda essa cultura Enquanto na minha frente, meu mano, cê nunca mostra essa postura E você tá ligado, né, meu mano? Pode ir pra, nem a sua peita dá sorte Hoje é que vai te ajudar Vários caras foram... Yeah, 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 yeah Aham, aham Então pega a visão, tá? Tipo assim, ó Vários caras morreram crucificados Você só conhece o mais famoso Porque você não é informado Até porque, meu mano, sem caô Falou Tem mais uma, tem mais uma Sem caô Falou Quem é você pra se comparar com meu senhor? Não é que eu não conheço, meu mano Cê vai pro templo É que eu sempre uso o cara que é mais foda como exemplo Por isso que eu uso Jesus E se precisar, meu mano, hoje eu morro nessa cruz Exatamente, mas isso é comum Enquanto você usar os outros de exemplo Você nunca vai ser um Cê tá ligado? E é isso que eu faço Eu não me apoio e ninguém conquista o meu espaço Eu nunca vou ser um, só que cê não faz poesia Neymar se inspirou no Robinho Quem é mais foda hoje em dia? Olha pra mim Cê tá ligado? Meu truta aqui, eu causo teu fim Eeeh 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 Aê, aê, aê Então cuidado com quem cê vai se inspirar Porque a vida muda E o futuro no futuro pode te enganar Até porque, sem caô Batalha de rap cê nem devia Se tá estuprado Eeeh Eeeh Mas pega a visão Pega a visão Pega a visão Pega a visão Só que a minha referência é Neymar, seu animal Se o Robinho vacilou, meu truto Eu nunca vou fazer igual Eu pego os erros pra meio zack de experiência Enquanto cê é um boss e cê nunca tem competência Uuuh Eu não entendi nada Você sabe que eu já vou improvisando Eu também não entendi Que que esse bosta tá falando É sério, tá falando Tiago improvisando Eu faço a tua rima Sabe que eu vou espanando É sério, eu vou matar Vou mandar e tomar no cu O olho dele tá pro norte E o outro tá pro sul Aí, deixa eu me sugerir Não chega bem Eu vou mandar na rima Eu vou trocar ele vai um trem Ele acha que essa parada é argumento É melhor que ele mata dois emites ao mesmo tempo Não entendeu o que esse bosta que falou A culpa é dele ou é tua que me despertou Aí, irmão É que o olho do cara tá onde o peixe e o outro no gato Ele mirou em nós Só que acertou o MC errado Aí, então já era Então não faz O cara da lua vai te matar É que o meu olho é torto Esse é o detalhe É o olho torto Pra matar dois MC com uma só push line Mas é normal Fique dois em brasa Dois MC pra um no cu Que eu vou mandar pra casa A diferença é que ele mata dois Enquanto eu o bosta ir Enquanto ele mata dois Nenhum você tá conseguindo Aí, te pecota Pra mim você é um bosta Já que ele é gol Não vai te encarregar nas costas Essa parada é mentira Mas eu concordo com o Basque Ele errou a mira É que você é fraco E você é a joelhe Mirando o calco E no leãozinho Acertou o chaveiro dele Oh, 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 oh Inc benarigado O meu mano Tá ligado com essas ideias Que vai se fuder É sério, Exec O que você até pode querer dar E eu não quero te cober É isso que ele Vai se cober O que é bagulho Eu já disse que eu vou mandar Na minha rima E agora que você perder Meu truta Você virá em Túlio Mas você que disse Que era a rima de 2002 Quando que você vai mandar uma, então me responde Essa que já tá fazendo freestyle que é bravo Por isso agora você se esconde Você falando nessa furtaria, você nunca vai ser poeta Você nunca vai tá no topo, nunca vai ser sagaz Eu não sei se é que você já escutou Djonga Opinião é igual cunha, você tá dando demais Opinião é igual cunha, meu mano Essa que a parada tá ligada que pra mim você é um escroto Então por que que no segundo round você só deu a sua opinião citando o nome dos outros Esse cabadudo não é bairro Você sabe que é a minha rima agora que vai ser bem louca Você que tá dando demais, eu só tô vendo o Kant e o Krauk metendo um pó na tua boca Truta, esse é o free Como que você quer falar de bairro se sua coroa não deixa você ir Cara que ficou salvador, eu mesmo quis só criar de bairro Olha o legingado, truta é tapa no vento, passe do magrel Aê mano, como é que ela não deixa cara, você é moleque Não acompanha meus stories, Jay Azina 17 Esse cara tá falando mano, eu não decoro, eu faço rima na hora Já que você falou do bailão, é aquele grito, tchau pa que decora Acho melhor cê ir embora Mano, rima que é boa é de coração Na verdade cê é decoração, por isso cê não vai ter graça Mano, percebeu que eu já mato agora Jay Alu que ele tá solteiro, chama a ravela, tchau pa que namora E é isso aí meu camarada, se você gostou do vídeo de hoje Você já desceu aquele like que eu sei E agora é o seguinte, eu só tenho um outro pedido pra te fazer Mas é coisa rápida, não custa nada Você quer humildade total aí, tá ligado? Dá um salve aqui ó, na descrição desse vídeo Tem uns links aí que tá divulgando o meu trampo Isso vai fazer muita diferença se você puder Dar uma força, olhar meu trabalho Meus sons e tudo mais A gente tá aí na luta Pra aquelas pessoas que ficam aqui até o final Pra receber aquela filosofia Receber aquela palavra de sabedoria É o seguinte Falei bem ou falei mal Mas comentem no nosso vídeo Tamo junto, é nóis Obrigado, satisfação, até o próximo vídeo